Transcrição e Legendas Pedro Negri Parte do tempo dentro de uma caverna vivem Grug, a esposa Uga, a vovó, o garoto Tung, a pequena e feroz Sandy e a jovem Ake. Eles são os Krugs, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer, pois a adolescente acaba conhecendo também jovem Gui e ele vai apresentar um incrível mundo novo para o desespero do paisão protetor. Agora juntos, eles vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era. Os Krugs em 3D, de segunda a sexta-feira, 15 para 5 horas da tarde e 7 horas da noite. No sábado e no domingo, às 2h30 da tarde. O que é isso? Fogo! Ih, tá me mordendo! Se esconde nossa grama alta e seca!